Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Igor Tinoco, sou aluno de mestrado do Laboratório de Fisiologia e do Exercício, o mesmo que dá o nome a este canal. Sou orientado pela professora Danusa Dias Soares e falarei um pouquinho com vocês sobre a climatização frio. E antes de começarmos, não esqueça de dar seu like e inscrever no nosso canal. Vamos lá? Então pessoal, eu iria apresentar esse trabalho publicado na Journal of Thermobiology no ano de 2019, com um trabalho publicado por Parque, intitulado Efeitos da Exposição Alternada do Frio e o Calor Durante 14 Dias na Tolerância ao Frio no Inverno. Pessoas que vivem em zonas climáticas, que tem um verão muito quente, um inverno muito frio, estão sujeitas às exposições em diferentes ambientes. Como por exemplo, quando está em um ambiente quente, existem aquelas pessoas que trabalham em câmeras frias. Ou também, em ambientes frios, também existem aquelas pessoas que trabalham em alto forno, ou também, em alguns países, tem o uso de aquelas pessoas que gostam de usar salmas. Assim, essa alternância entre a exposição ao calor e a exposição ao frio, não se sabe o tanto que essa alternância pode afetar essa tolerância ao frio. Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos da exposição alternada de curto prazo ao frio e ao calor, na tolerância fisiológica e psicológica ao frio. Métodos. O estudo teve uma em de oito voluntários, homens, com idade média de 24 anos, altura de 174 cm e uma massa corporal média de 72 kg. O desejo experimental do presente estudo foi dividido em pré-teste, os 14 dias consecutivos de aclimatação, exposição ao frio e calor e pós-teste. No pré-teste, os voluntários, ao chegarem ao laboratório, permaneceram por uma hora dentro de uma câmera, em um ambiente a 27 graus, com idade relativa de 60%. Após esta uma hora, iniciou o teste, onde eles ficaram sentados, de uma forma confortável, apenas de bermuda, sem camisa, durante uma hora, na temperatura de 10 graus Celsius e em um idade relativa de 40%. O estudo foi sempre realizado pela manhã. 0,21 clope é referente ao tanto que a roupa tem a característica de isolante térmico. No protocolo de 14 dias de exposição, os voluntários chegavam ao laboratório também pela manhã, eles ficavam sentados também de uma forma confortável, no entanto, eles permaneceram de bermuda e de camiseta nessa situação experimental. Também o ambiente foi reproduzido a 10 graus Celsius, com um idade relativa do ar de 40%. Após este protocolo, os voluntários descansavam por uma hora. Após esse período, eles passavam por um protocolo de exposição ao calor de duas horas, sempre realizado à tarde. O exercício foi constituído por uma corrida, em uma esteira, a 5,3 km por hora, em uma temperatura de 30 graus Celsius e em um idade relativa do ar de 60%. Nessa situação, os voluntários estavam de tênis e meia, short e de camiseta. Então, o protocolo também teve uma duração de corrida de 45 minutos, com 15 minutos de repouso, depois mais 45 minutos, com mais 15 minutos de repouso, totalizando as duas horas. Após os 14 dias consecutivos de exposição, e considerando que toda situação teve um intervalo de, pelo menos, 48 horas, iniciou o pós-teste para comparar o pré com o pós. Nesses protocolos, o pré e o pós foram avaliados a temperatura retal, a temperatura da pele, que consistia em testa, peito, abdômen, antebraço, mão, dedo médio, coxa, panturrilho e pé. Esses dados não serão apresentados porque não foram observados diferentes estatísticas, e também foi medida a pressão sistólica e diastólica, e também as escalas de conforto e sensação térmica. Então, para os resultados, o eixo Y é referente à temperatura retal, o eixo X é referente ao pré-testes, pós-testes. REST, referente àquela uma hora que os voluntários permaneciam em repouso, e CODE é referente à exposição ao frio. O que o autor observou aqui na situação pós-teste, a temperatura retal foi menor em relação ao pré-teste. O gráfico B é referente à pressão sistólica, e o que o autor observou, que quando comparado o resfriamento com o repouso, no resfriamento a pressão sanguínea aumentou, tanto na situação pré quanto na situação pós, e após os protocolos experimentais, a pressão sistólica reduziu na situação pós quando comparado com a pré. A pressão diastólica, quando comparada a situação pós com a situação pré, ela também reduziu durante o protocolo de resfriamento. E também observamos, assim como a pressão sistólica, um aumento da pressão diastólica quando comparado com o repouso e o resfriamento, tanto na situação pré quanto na situação pós. O gráfico A é referente à sensação térmica. O que o autor observou? Que após o protocolo experimental, a sensação térmica dos voluntários reduziu em relação ao pré. E quanto menor essa escala, mais confortável o voluntário se sentia em relação ao ambiente, que neste caso é o frio. No entanto, para a escala de conforto térmico, ele não observou diferença estatística entre as situações experimentais. Assim, o autor conclui que a exposição ao calor durante o programa de aclimatação de curto prazo ao frio pode diminuir a aclimatação ao frio até certo ponto, mas não elimina as características adaptativas ao frio. E a adaptação hipotérmica, que é aquela onde a gente observa uma redução da temperatura interna, após um protocolo de aclimatação ou aclimatização, ela ainda pode ocorrer mesmo na presença de um estresse por calor. Muito obrigado.